Bom dia, amigos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o duplo etérico, matéria etérica, ectoplasma. E nós vamos ver como essas coisas estão interligadas, como elas não são separadas, que no fundo são a mesma coisa. Nós já falamos em outros vídeos sobre as dimensões, os planos físico, astral, o mundo espiritual, e de uma matéria intermediária entre o plano físico, material, e o plano astral, o mundo espiritual, de um modo geral, como se chama, a doutrina espírita. E nós falamos que não há salto, não há um salto grande em termos de condensação de matéria, de grau, de matéria, de materialidade, entre o plano físico e o plano espiritual, e o plano astral. A matéria etérica, ela é uma matéria intermediária. Não existe propriamente um plano etérico, uma dimensão etérica. Nós sabemos, encontramos isso na literatura, sobretudo na literatura teosófica, os livros da sociedade teosófica, que existe essa matéria etérica, que está envolvendo tudo daqui da dimensão física, todos os objetos do mundo físico, do mundo material, estão envolvidos com a matéria etérica. E não só objetos inanimados, não só as coisas, mas também os seres vivos, as plantas, os animais, os seres humanos, todos estão envolvidos nessa matéria etérica, que faz a intermediação, que faz a ligação, uma ponte do mundo material, do mundo físico, com o mundo espiritual, com o plano astral, que é aquele primeiro, aquela primeira camada, digamos assim, de matéria do mundo espiritual. Algumas correntes, como a teosofia, subdividem. Em vez de chamar como a doutrina espírita, simplesmente tudo de mundo espiritual, a teosofia subdivide o plano astral, o plano mental, o plano búndico, o plano causal e vários. E ainda subdivide o plano astral em sete subplanos. A doutrina espírita coloca tudo de uma forma geral, global, como o mundo espiritual, da mesma forma que a doutrina espírita chamou o corpo espiritual, nome dado por Paulo de Tarja, que está nas cartas dele, na Bíblia, no Dovo Testamento, o espiritismo chamou de perispírito, também de uma forma genérica, ou seja, corpo espiritual, perispírito, essas duas nomenclaturas, generalizam esse outro corpo energético, matéria mais sutil, que é o corpo com o qual vive o Espírito desencarnado. A teosofia subdivide. Então, a teosofia fala em duplo etérico, corpo astral, corpo mental e por aí vai. E essa matéria etérica que permeia, que envolve tudo o plano físico, inclusive os homens, ela faz essa ponte, essa ligação, porque, como já dissemos em outro vídeo, sem essa matéria etérica intermediária, o corpo astral não poderia movimentar, não poderia fazer nada no corpo físico, não poderia atuar sobre o corpo físico. É preciso que haja uma matéria etérica também em nós humanos, fazendo a ponte, fazendo essa intermediação do corpo físico com o corpo astral, com o corpo espiritual, perispírito. É preciso essa matéria intermediária. E como é que nós chamamos essa matéria etérica, que nós absorvemos de várias formas, de mais ou menos ver, e que faz essa ponta, essa intermediação. Quando nós encarnamos ligados dentro do útero materno, que é a câmara reencarnatória, como podemos chamar, nós vamos, ali o embrião, depois o feto, aquilo vai se desenvolvendo, o corpo vai se desenvolvendo, o corpo físico, e também vão sendo absorvidas matérias, substâncias, dessa parte etérica, matéria etérica. Da alimentação da mãe, vai chegando, carboidrato, proteína, vai chegando tudo, pelo cordão umbilical até o corpo físico, do embrião, do feto, que vai virar o bebê. Água, tudo isso chega ali pela mãe, o oxigênio e tudo vai chegar pelo cordão umbilical. A mãe é que se alimenta, que respira, que bebe água, e é que vai chegar para o bebê, através do cordão umbilical, dessa forma que o bebê vai se alimentar. E, junto com essa matéria física, nós vamos, nesse processo de reencarnação, absorvendo também a matéria etérica. Vai penetrando-a também nas células e vai formar aquilo que se chama ectoplasma. O nome ectoplasma vem de citoplasma, porque o ectoplasma está essencialmente no citoplasma da célula. Muitas experiências foram feitas, pesquisadores, como o inglês William Krups, o russo Alexander Arzakov, Ernesto Bozzano, Wallace, Alfred Russel Wallace, que foi até parceiro de Charles Darwin na teoria da Bolsano, no livro, e muitos outros pesquisadores, na virada do século XIX e início do século XX, eles fizeram muitas pesquisas com materialização de espírito, com transporte de matéria. E, no início do século XX, se analisou o ectoplasma, se levou para o microscópio para fazer uma análise do ectoplasma, e se constatou que no ectoplasma, dentro de usado ali para fenômenos de efeitos físicos, sobretudo materialização, esse ectoplasma tinha água, tinha substância proteica, tinha coisas do mundo material, do mundo físico, substâncias que são físicas, que são químicas, do plano físico. Mas isso é tudo? Não, porque o microscópio não pode pegar tudo, o microscópio vai permitir que nós observemos a matéria etérica? Não, nem matéria astral. O microscópio só vai nos permitir visualizar aquilo que é parte do mundo físico, do mundo material. Então, essa análise por microscópio, ela é limitada. Então, ela só pega o ectoplasma mais denso, que é a matéria etérica que está mais próxima do mundo físico, da matéria física, mais denso. O microscópio não pode pegar uma matéria mais sutil, mesmo a matéria etérica. Então, o ectoplasma, aquele que nós podemos ver no processo de materialização, o que a gente vê a névoa parecendo uma nuvem, parecendo um algodão doce, que vai se condensando, eu já assisti um processo de materialização do espírito, que em outra oportunidade eu relatarei, contarei detalhes. Nós só podemos ver essa parte mais densa do ectoplasma. A parte menos densa, que é a matéria etérica menos densa, nós não podemos ver. E é essa matéria menos densa, a matéria etérica, que já se aproxima mais do plano astral, do mundo espiritual. Então, a matéria etérica, ela é mais densa quando está mais próxima do plano físico, e ela é menos densa à medida que vai se aproximando do plano astral, e é por isso que ela faz a ponte, é esse degradê, é uma mudança suave. Então, nós temos esse ectoplasma em todo o nosso corpo, em todas as nossas células, há ectoplasma. E o ectoplasma é matéria etérica. E nesse ectoplasma que nós temos nas nossas células, há desde aquela parte mais densa de substâncias mesmo químicas, até aquilo que é menos denso que um micro-scópio. Não pode ver o que nós não podemos enxergar. E é por isso que, contendo essa matéria etérica nesse degradê, dentro de nós mesmos, isso permite que nós, espíritos, com o corpo astral, com o corpo espiritual, com o pé espírito, possamos movimentar o corpo físico. O que eu estou fazendo aqui, agir, eu pensar que vou mover as mãos e eu movo as mãos. Sem o ectoplasma, eu não posso movimentar o corpo físico. Sem o chamado duplo etérico, que é esse conjunto de ectoplasma, eu não posso movimentar o corpo físico. Por isso é que, quando tomamos uma anestesia geral, a anestesia afasta o duplo etérico, afasta o ectoplasma em boa parte, não totalmente. Se retirarmos totalmente o ectoplasma do corpo físico, nós morreremos. Quem pode perder todo o ectoplasma? Isso levaria à morte física, à morte corporal, ao desencarne. ectoplasma do corpo etérico. esse ectoplasma que nós temos em nós, ele faz essa ponte. Literatura, alguma teosófica, fala em duplo etérico, tem um livro de Arthur Power, chamado Duplo Etérico, que já temos algumas vezes, fala muita coisa, o ectoplasma, bem interessante. Mas nós vemos o seguinte, apesar de algumas correntes, talvez chamarem também de corpo etérico, duplo etérico ou corpo etérico, esse corpo, que eu não gosto de chamar de corpo, eu prefiro duplo mesmo, porque não é um corpo, esse duplo etérico, ele não é um veículo, e eu não chamo de corpo por isso, ele não é um veículo de manifestação do Espírito. O duplo etérico não é um veículo de manifestação da consciência, da inteligência que é o Espírito. por isso, ninguém fala em projeção etérica, se fala em projeção astral, se fala em projeção mental, não é mesmo? Alguém fala em projeção etérica, você se projetar como um duplo etérico? Não, não se fala em projeção etérica, da mesma forma que não se fala em plano etérico, você tem plano físico, depois já tem plano astral, mas a teosofia fala na matéria etérica, exatamente porque ela faz essa ponte, essa intermediação do físico com o astral dentro do nosso corpo e também serve para o animal, também serve para a planta, para todos os reios. Essa matéria etérica também é absorvida por todos os seres vivos, seja, o animal e o homem é absorvida por todos os seres vivos para fazer essa ponte, essa ligação do físico com o astral, porque o astral é muito mais sutil. e então, a partir disso, nós vemos o seguinte, o espírito desencarnado, já há um bom tempo desencarnado, ele não tem mais matéria etérica ligada no seu corpo astral, no seu perispírito, no seu corpo espiritual. Por isso, o espírito, nessa condição, ele não pode agir diretamente sobre matéria, ele não pode fazer uma matéria se movimentar, não pode agir diretamente na matéria. Já um espírito com pouco tempo de desencarnado, ele, ao desencarnar, ele leva ainda uma parte dessa matéria etérica, uma parte do duplo etérico, ele leva uma parte do ectoplasma do seu corpo físico brudado, agarrado, ali ligado ao seu corpo espiritual, ao seu corpo astral. E aí, é por isso, meus amigos, que, ao desencarnarmos, muitas vezes, ao desencarnarmos de forma doentia, desequilibrados, pessoas desequilibradas, que muitas vezes são alvos de manipulação de espíritos maldosos, perversos, muito apegados ao poder e apegados a um poder sobre o plano físico, sobre o mundo material, sobre a humanidade encarnada, e então acabam levando a uma manipulação dessa matéria etérica, uma manipulação do ectoplasma, que ainda está ligado ao corpo astral, ao corpo espiritual, de recém-desencarnados, e manipulando a etoplasma, eles, e esses outros desencarnados, que, aceitos ao poder, ligados ao poder, querem agir sobre o plano físico, eles manipulam esse ectoplasma, se envolvem, envolvem o seu corpo astral, do corpo espiritual, com esse ectoplasma mais físico, mais denso, para que ele possa permanecer aqui, entre nós, ligados a nós, ligados à humanidade encarnada, mas ligados ao plano físico, e agindo sobre o mundo material, interferindo nas vidas das pessoas, nas relações entre as pessoas, muitas vezes, produzindo fenômenos de efeitos físicos, às vezes, produz alguns acidentes domésticos, são efeitos físicos que acontecem, algumas vezes, dentro de nossas casas, isso não é uma coisa tão rara, tão incomum assim, então, sem o ectoplasma, sem essa matéria etérica, não existe efeito físico, não existe espírito manipulando a matéria, produzindo efeito físico, sem a utilização do ectoplasma, sem a utilização dessa matéria etérica, que é retirada do duplo etérico, e não é só do humano, retirada também de animais, retirada de vegetais, nós vimos isso na literatura de André Luiz, a psicografia do Tico Xavier, com os livros que falam de efeitos físicos, de materialização, como eles falam que os espíritos, verdadeiros alquimistas, que sabem manipular essas energias, essas substâncias, sabem manipular a matéria etérica, o ectoplasma, como eles retiram, não só dos encarnados, dos corpos físicos, dos encarnados, do duplo etérico, como também retiram das plantas, do mineral, porque a matéria etérica envolve tudo que é material, tudo que está no mundo material, está também envolvido nessa matéria etérica, inicialmente, a parte mais densa e vai ligando a uma parte menos densa, menos densa, menos densa, até chegar no astral. Então, quando nós morremos de logo, quando nós desencarnamos de logo, nós só vamos nos libertar por completo da matéria etérica após algum tempo. Isso vai depender da nossa evolução, da nossa elevação, do nosso grau de apego, de aprisionamento maior ou menor em relação ao mundo material, às coisas do mundo material, aos prazeres materiais, aos prazeres carnais, comida, sexo, bebida, cigarro, droga e outras coisas. Quanto mais apegados ao mundo material, quanto mais a nossa consciência está presa ao mundo material, mais nós ficamos presos a essa matéria etérica, a esse ectoplasma quando desencarnamos. Por isso é que muitos Espíritos desencarnam e passam meses, anos, às vezes décadas, às vezes séculos, aqui, nesta dimensão. Apesar de não ser visível para a maioria das pessoas, de vez em quando se faz visível, produzem fenômenos efeitos físicos, são os casos dos fantasmas, dos castelos, nas casas das mal-centradas. São Espíritos que estão muito presos pela mente ao mundo material, estão envolvidos com essa matéria etérica, estão envolvidos ainda com a ectoplasma. Então, as Espíritos que desencarnam e ficam aprisionados no mundo espiritual, no plano astral, por organizações voltadas para o domínio da humanidade, organizações do mal, e ficam ali presos, os aparelhos, os fios, os tubos, há livros que falam sobre isso. Eu já vi isso projetado, eu já conversei com Espíritos e ajudei a libertar Espíritos que estavam aprisionados em lugares assim, em reuniões mediúnicas, aí incorporado, e eu com o doutrinador conversando com ele e ele relatando aquela experiência. Então, há Espíritos que ficam anos, décadas, aprisionados em lugares onde o ectoplasma deles está sendo sugado lentamente, está sendo retirado para ser usado. E alguns Espíritos, já ouvi isso reuniões mediúnicas algumas vezes, dizem que o ectoplasma é a grande moeda de troca do mundo espiritual. Então, o ectoplasma é uma grande moeda de troca. Se troca o ectoplasma por muita coisa. Por quê? Aqueles que desencarnam, que estão presos ao mundo material, que ainda querem sentir sensações do mundo material, que ainda querem sentir os prazeres do mundo material e não podem ser o ectoplasma, eles vão em busca do ectoplasma. E muitas vezes fazem trocas, fazem concepções. Eles vão ter esse ectoplasma como uma droga para poder agir de alguma forma do mundo material, encostar em alguém que está bebendo, que está fumando, que está fazendo sexo, até pedir do equilíbrio ou do desequilíbrio do encarnado. mas isso tem preço, isso tem preço, porque essas organizações que manipulam o ectoplasma não vão dar isso de graça, como os traficantes não dão droga de graça. Muitas vezes dão início, vão dando, vão dando para viciar você. Depois que você está viciado, agora tem um passar cobrado. Você fica indivindado, se ficar indivindado com o traficante, você sabe muito bem o que é que acontece, porque o traficante não vai para a polícia, não vai para a justiça. se você bebe a um traficante, você sabe qual é o risco que você está correndo de morte. No mundo espiritual, você não vai morrer mais. O espírito é imortal, mas você pode ficar aprisionado, insugando suas energias, ligando os aparelhos em laboratórios. Isso existe muito no plano astral inferior, mais próximo à Terra. Então, há toda uma manipulação de ectoplasma. Eu já vi, já prevenciei, já conversei várias vezes com espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas, falando de cemitérios, mostrando como alguns cemitérios, não posso dizer que todos, mas alguns cemitérios, são dominados. Pense aí que morros são dominados por organizações de traficantes, dominam aquela região. As cemitérias são dominadas por organizações para o controle do ectoplasma. Por quê? Você morre hoje, amanhã, seu corpo está dentro do caixão, lá, no cemitério, cheio de ectoplasma. Quantos corpos novos, frescos, chegam diariamente nos cemitérios da sua cidade, cheios de ectoplasma, cheios de ectoplasma. Isso não é utilizado, isso não é manipulado, claro que é. E muito. Então, eles envolvem, eles têm vigias, eles não permitem que outras organizações se aproximem, eles tomam conta daquela região, do cemitério, para dominar aquela área, cada cemitério, talvez seja dominado por uma organização dessa, para manipular o ectoplasma. Manipular o ectoplasma, vai usar o ectoplasma para muitas coisas, processos de obsessão, é muito utilizado o ectoplasma em processos de obsessão, produção de alguns fenômenos, de efeitos físicos, quando eles querem, é lógico que tudo isso tem que ter uma premissão premissão dual também, a premissão divina, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, sem que Deus canta. Mas como nós, humanos, ainda somos muito pequenos, somos muitos imaturos, espiritualmente falando, nós ainda estamos envolvidos com muitas coisas, ainda somos muito desequilibrados, somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, somos muito apegados ao material, estamos ainda muito presos a ilusões da matéria, não é verdade? E isso permite que essas organizações manipulem o ectoplasma, tá? E também, o ectoplasma, ele não vai ser só para isso, e o que é que tem a ver isso com projeção astral? quando nós nos projetamos, quando nós estamos equilibrados, nós estamos com boas intenções, e nós atraímos bons espíritos, um bom parador, um bom mestre, um bom guia espiritual, eles vão nos auxiliar, claro, vão nos dar proteção, tá? E para quê? E o que é que a gente vai fazer nisso? O que nós podemos fazer com essa projeção astral? O que eu sempre procurei fazer desde o início, sabendo que os espíritos trabalhavam lado a lado, encarnados e desencarnados, eu sempre procurei atrair, pedia que eles viessem me alivar, sair do corpo consciente, e me levassem para trabalhar, para estudar, para aprender, e também para trabalhar. E eu sempre fui levado para trabalhar, mas trabalhar em quê? Como? O ectoplasma, ele não tem só aquela parte muito densa que vai servir para a manipulação da matéria, por exemplo, os físicos. Como nós vimos, o ectoplasma, como a matéria etérica, tem todo um degradê. O mais denso, é o menos denso. Então, quando nós saímos do corpo em projeção astral, nós levamos uma quantidade, isso varia de pessoa para pessoa, levamos uma quantidade de ectoplasma ali, envolvido no nosso corpo astral. Nós levamos uma parte do ectoplasma. A boa parte fica no corpo físico, mas nós levamos uma parte do corpo astral, espiritual, peresquente. E aí, os nossos mentores, nossos aparadores, nos levam a um lugar onde há espíritos doentes, precisando de atendimento, de tratamento, mas espíritos muito densos também, espíritos que ainda estão precisando de um auxílio, com utilização dessa matéria etérica, intermediária, desse ectoplasma, que faz essa intermediação do físico com astral. porque é um espírito muito evoluído, que não tem mais ectoplasma nenhum, não tem matéria mais etérica nenhuma, ele é um espírito saudável, não precisa de auxílio, de ajuda, de socorro, de tratamento médico. Não. Quem é que precisa? Quem está ainda desequilibrado, quem já está muito próximo daquilo da Terra. Então, esses acabam se tornando necessário a utilização, por parte dos nossos amparadores, dos nossos mentores, do ectoplasma. Então, nos ajudam a sair do corpo, nos levam para algum local onde eles vão manipular esse nosso ectoplasma e nós mesmos vamos emitir energia, a luz, ali nós estamos emitindo ectoplasma. Quando você está emitindo, você visualiza uma luz sair da mão, você está emitindo luz para alguém, ali tem um ectoplasma mais sutil do que aquele utilizado numa materialização de espírito, por exemplo. esse ectoplasma ele é mais sutil, mas ele vai ser utilizado, esse ectoplasma vai ser a matéria etérica, vai ser utilizado nesse tratamento, no alívio de dores, no tratamento, para uma série de coisas que eu não vou aprofundar agora para não alugar ainda mais esse vídeo. E aí é que a gente pode, nós estudantes da profissão de estar, podemos nos aproveitar disso, aproveitar, claro, no bom sentido, como você me fez, mas usar isso dessa forma como eu sempre usei, eu quero trabalhar, me ajudem a sair do corpo, me ajudem a sair, agora me ajudem depois a me lembrar, pelo menos parcialmente, do local para onde eu fui, do que eu fiz, do que eu aprendi, pela mesma parte, me ajudem a me lembrar, levem para trabalhar, para ajudar aqueles que necessitam. E aí nós somos levados para ajudar tanto desencarnados quanto encarnados. Vamos ser utilizados, também entre aspas, não é, no bom sentido, vamos ser usados também em parceria, encarnados e desencarnados, vamos juntos em parceria, auxiliar também encarnados que estejam doentes, como eu já fiz. Vamos dar um passe em um encarnado, se nós não tivermos ectoplasma nenhum, nós não vamos poder auxiliar um encarnado que está com um problema físico, uma doença física, nós só vamos poder agir sobre aquela matéria física, aquele corpo físico que está doente, se nós estivermos alguma ectoplasma, algum grupo envolvido no corpo de volta. E nós, encarnados, sempre que saímos do corpo, levamos uma parte do ectoplasma, porque esse ectoplasma, como ele faz a ponte, como ele faz essa ligação do corpo astral com o corpo físico, quando nós destacamos o astral, parte do ectoplasma vai e parte do ectoplasma permanece no corpo físico, parte vai e parte fica e continua aquela ligação do cordão energético, aquele cordão ali tem matéria etérica, que é ectoplasma que vai fluir de um corpo para o outro. Se eu, fora do corpo projetado, precisar de mais ectoplasma, eu, por um esforço da vontade do pensamento, eu posso atrair mais ectoplasma do corpo físico que virar até mim por esse cordão até o corpo astral, até o meu corpo espiritual onde eu estiver para que eu possa auxiliar, dando um passo, transmitindo energia, aliviar uma dor. Então, nós falamos da matéria etérica, do duplo ebérico, do ectoplasma, do pracsec, ectoplasma, na projeção astral, uma primeira visão, uma primeira ideia. Em outros momentos, com algumas experiências que eu relatarei, nós poderemos aprofundar ainda mais essa questão. Vou ficar por aqui que eu acho que já nos alugamos bastante. Muita paz a todos. Até a próxima. E um bom dia. E um bom dia.